Música Arcebispa Arca Diocese Metropolitana Deli, Dom Vercilio do Carmo da Silva Esteve, pregide o acto de consagração para o povo de Ucrânia. Música O acto de consagração é, dirige o arcebispo Arca Diocese Metropolitana Deli, Dom Vercilio do Carmo da Silva Esteve e a Igreja Catedral Deli. Desde a invasão em Rússia, fulano fevereiro, em Tocantolo Resin, Macalai Sai, Rússia-Ucrânia, no terceiro número, Nações Unidas, em Lyurinho Atos Lima, Macalai Ona, Banação Vizinho, Romênia. Abraão Amaral, Zéimo dos Santos, Xemén.